Presidente, não teve outro assunto hoje no Rio de Janeiro, nas audiências, que não fosse o decreto do governador no que diz respeito ao não pagamento de aposentados e pensionistas. Nesse sentido, nós da bancada do PSOL consideramos um ato de extrema covardia, porque é uma tentativa de dividir os funcionários públicos e é uma tentativa mais do que isso, de atingir quem hoje não tem condição de fazer greve, quem hoje não tem condições de evidentemente ter uma outra alternativa de salário. Mas dizer que é só para quem ganha acima de dois mil reais uma cidade cara como o Rio de Janeiro, isso evidentemente é um assíntio. Qual é a questão de ordem? Tem deputado aqui nervoso por causa disso. Qual é a questão de ordem que a gente está apresentando? Nós estamos entrando, nós da bancada do PSOL estamos entrando, com um projeto de decreto legislativo sustando, anulando o decreto do governador, porque não é possível que aposentados e pensionistas, são mais de 130 mil aposentados e pensionistas, fiquem sem o seu salário até 12 de maio. Isso é um ato criminoso. Nós estamos apresentando aqui um decreto, um projeto de decreto legislativo, mas deputados, a gente quer convidar o conjunto de deputados para que assinem juntos. Então essa é a questão de ordem. Nós vamos dar entrada, mas a gente está pedindo para que os deputados que queiram assinar esse decreto legislativo em defesa dos pensionistas, em defesa dos aposentados, possam assinar junto com a gente para que a gente possa dar entrada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.